Estamos aqui na loja do Enipipa 7, está rolando o futebol, William versus John, Johnzinho, John Gabriel, cabeça de pastel, e William, perna de pau, caramba, está rolando o futebol, e vai William, e chuta o William, e vai chutar para o gol, e agora o João defendeu, chutou para frente, e William vai tentar fazer o gol agora de novo, e está, é bom, vai, é bom, vem, é bom, vai, e agora o William vai fazer, vai tentar fazer o gol, e chutou, e agora, vai chutar o William, o William vai chutar agora, o William, vai chutar o William, está pegando a bola, não pode botar a bola, e bota de novo a bola no buraquinho, começou de novo o jogo, e o William está violando, vai chutar agora, agora o William está nervoso, e pô, William, e agora o João botou o gol de novo, e agora o William vai chutar, e vai tentar fazer o gol, e não a bola, e o William vai chutar, e o William vai chutar agora, e o William vai chutar agora, preparou, vai chutar, e a bola parou,